Música Tchau, estamos começando aqui o Primeiras Impressões no canal Let's Play E vamos falar hoje sobre Night Age Online Vamos dar um pequeno resumo do que é Night Age Online Line, line Night Age Online é um MMO Riding É um dos primeiros aí, ele se diz o primeiro Na verdade, desse estilo onde você vai utilizar uma estratégia baseada em montarias no game O game conta com um sistema de montarias muito completo, muito fora do convencional que a gente está acostumado a ver E também é um sistema de patch bem interessante Lembrando que esse jogo é publicado pela JoyMax O site vai estar aí abaixo E a JoyMax também publica jogos como Silk World e Digimon Masters Online O game conta com quatro classes até este momento Todas elas com Gender Lock O que é um problema Mas tudo bem A primeira classe nós temos aqui é o Night Ele possui armadura, pesada, pode equipar espadas, escudos e plate armor Você pode ver aqui que os gráficos do jogo são totalmente cute Anime style, SD ou cute Aqui tem um videozinho dele batendo com o cavalinho E o cavalo vai andar e ele vai batendo A customização de personagem é bem básica É bem básica mesmo Não tem nada demais Aqui uma cozinha Uma cozinha Um equipamento preview aqui Entendeu? Uma montaria preview E um patchzinho preview E um patchzinho preview Pra você ver aí Como é que você vai ficar Quando você estiver mais fortinho As outras classes tem A Maze Que utiliza poderes de cura e ataque Para destruir seus inimigos Faz a bagazinha aqui Bonitinha É uma gracinha né É Engraçado Que acho engraçado isso aqui Sabe o que é? Você que está assistindo agora Se você medir o tamanho do peito dela É quase o tamanho do corpo dela inteiro Isso aqui Aí vem pra cá Amarra mesmo É complicado E balança A galera é do mal A galera faz um jogo Anime style cute Com isso A galera é do mal Essa aqui é a arqueira A arqueira de Logame Ela tem aí Uma aparência Enquanto a maga Sempre é mais cute A arqueira já Mais amazona Mais Decidida assim da vida Ela sabe o que quer Ela sabe o que quer Ela tem aí um arco E atrás das costas Tem um ca... Ó Vou continuar aqui Ela usa o arco e flecha Of costas Madafoca E também tem os traps Que usa as armadilhas E ataques Em Poison Ou seja Veneno E também temos aqui O Warrior É uma coisa que eu achei Muito escrota Na definição das classes De jogo Foi O Warrior Usar lança justa E o Knight Utilizar espada de escudo Entendeu? Porque A gente traduzia assim O Warrior É guerreiro O Knight É cavaleiro Entendeu? E nas épocas medievais Quem utilizava a lança justa Era a porra do cavaleiro E não O Warrior O Warrior Usa espada Escudo Algumas vezes lança Algumas vezes machado Dependendo também Do dia da menstruação E da TPM E etc Ele poderia enfiar Não, ó Mas vamos lá Aqui vamos Aqui Ele dobra aqui Também Ele tem essa cara De Muchacho Boladão Latino E tal Pegador Entendeu? Estilo Cone Ah, mas eu não gostei dele não Eu gostei aqui Eu gostei da Maguinha É Vamos criar uma Maguinha Criar uma Maguinha aqui Vamos escolher um cabelinho Bonitinho pra Maguinha Maguinha Rapaz, eu gostei desse cabelinho aqui Rapaz Não, eu vou jogar com a Arqueira Foda-se É Ela é uma pessoa mais decidida na vida Vamos lá Olha o cabelinho legal aqui Pô, eu queria aquele cabelinho da Maga Gostei daquele cabelinho da Maga Mas é aqui Pronto, é Cadê? Ro Rosa O laranja Botar um rosa Entendeu? Porque tá combinando Aqui Ai minha filha Aqui, tá bom Rosinha Vermelho Roxo Lilás Não tem vermelho Vamos ver como ela fica fortinha Ué Arqueiro de armadura pesada Fio Escroto A montaria A montariazinha aqui O cavalo retardado Dragãozinho Os petzinho aqui Besteira Da crede Será que tá Sim Pula Tá aqui Vamos lá Ahm Você pode ir pelo tutorial Que vai ensinar várias coisinhas sobre o jogo Como fazer os pets e etc Vamos pular o tutorial Que lá o tutorial Todo mundo É só É só Seguir aqui As paradinhas Que você chega lá de boa Vamos ver como é que é o jogo de verdade Você chegou aqui na cidadezinha Carregando queijos Pra mim é um monte de queijos Certo? Aí o NPCzinho aqui Como é que eu saio disso aqui? Aperto o ESC Tom e o ESC na cara ESC na cara Filosofia de vida dentro do mundo dos MMOs Apareceu? ESC Querem saber Pode ser até quest Vamos lá Básicos do jogo Nós temos aqui uma movimentação clássica No W, A, S, D Onde o W vai pra frente O S vai pra trás O A e o S giram a câmera E o Q e o E Faz aquela corridinha de lado Se você segurar o botão direito do mouse O Q e... 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 Não gira a câmera Então aqui O A Tipo assim Se eu segurar o botão direito do mouse E apertar pra frente O A e o D Passam até a função do Q e o E Morou? Pegou aí a parada Diretória Beleza, né não? Engraçado que ele já deu todos os emoticons Aqui do lado Não preciso mais procurar Ó É outra coisa Segurar o botão direito E girar Ela vai girar E ela vai girar junto aqui com a câmera Tá vendo? O botão esquerdo Gira pra você ver o seu personagem E pá O cara tá dando essa quebradinha de pescoço Não sei Vamos ver os emoticons Ai Que bonitinho Ai Que merda Do caralho Oh meu Deus do céu Manda um beijinho Isso aí E eu tenho um pet No tutorial Ele vai lhe ensinar A pegar esse pet Inicial Aqui Pra pegar pet Nesse jogo Você tem que dropar o ovo Do pet E carregar o ovo Até o NPC De incubadora E incubar o ovo E assim ter o pet Se você deixar o ovo Cair no meio do caminho Você morre Você perde o pet Ou seja Você tá lá de boa Carregando o ovo E um bicho bate Em você O ovo cai Quebra Perdeu Só presta pra fazer um omelete Depois Entendeu? Isso foi crueldade Mas vamos lá O sistema de quest Aqui nós temos um quest tracker Que vai vir aqui Você clica E ele vai andar Seguindo essa setinha Marota aqui O ruim É o seguinte Se eu mexer o mouse Ela para Negócio chato No botão direito Porque o botão esquerdo pode Então vamos olhar aqui As paradinhas O que nós temos aqui Nós temos aqui As skills Temos o charakter Ó rapaz Nós temos aqui Realm Face Skin A montaria O pupa Que é o pet Meu primeiro pet É esse coelhinho besta Né Ah eu posso mudar aqui Ah mudar o nome do pet É somente cash Tá foda-se O nome do pet Então E tem as reputações Que você deve ganhar Fazendo um quest E chegamos no primeiro NPC Finalmente É minha filha Você tá indo pra onde Ah volte Isso Dois cliques aqui O que você traz A quest A quest Hehehe Que ordem Close Tá Peguei Ok Não li Accept Não li Paca O bom O bom desses jogos Que tem essas quests Que você Clica e vai se embora Sozinho É que você Não precisa ler Você já não lia Oficialmente dizendo Aí depois que você Chegava num lugar Que tava marcado no mapa E não sabia o que fazer Aí é que você ia ler Com esse novo sisteminha Que eles tão implementando agora Que não é tão novo Né É não precisa mais Você chega lá Foda-se Cheguei no lugar Nossa Cheguei no lugar Os gráficos de jogo São bem bonitinhos São amigos Porque eu não sei O que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que matar A Yong Aí deve ser isso aqui Oi Tudo bom Deixa eu pegar uma distância Né filha Porque Sou arqueira Oxe Bora Carrega esse tiro aí Ai Jesus Ai Jesus Socorro Ei É o meu pet Que tá atacando Ah rapaz O pet aqui Ajuda pra caramba Pegar aquele famoso Sisteminha das barras aqui Pegar aqui Ó Eita Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que esse 3 aqui é o que? Ai Engraçado Peguei o segundo item Vamos lá Epa Opa Até que é bonitinho As skills Rapaz Agora eu só não tô entendendo Por que ela não tá atacando A porra da Do bicho Com ataque normal Peraí Protect behavior Do not attack Do not attack Eu tinha mais Comando Tá Vamos lá Meu pet Tava matando Bora pet Não ataque esse caralho Ah Ah eu Eu Ó A partir do momento Que você Ó Pelo que eu tô indicando Aqui ó Você Adusa o ataque normal Né O ataque normal Não é feito Durante a corrida Não pra maga Bem Atacar Enquanto caminha Pra Charles Hengen Geralmente Hoje em dia É uma grande necessidade Muita gente já tá acostumado Com isso né E não ter isso Realmente É um ponto negativo Na minha opinião Mas vamos lá Auto preventive system Tá bom Oito seis Quatro nove Ok É isso aí É isso aí É isso aí Na verdade É um verificador Pra saber Se você Está Há Bito Pra jogar o jogo Porque se você Não sabe Ler o número E colocar lá Significa que Tá complicada A situação Vê meu filho Vai pra escola Veja essa situação Que tá difícil Porra Para de parar Dendar Pronto Aí Fez a quest É aquela coisinha Que todo mundo Já tá acostumado Entendeu Tá aqui Pega quest Entrega quest Vamos pegar o bolzinho Aqui Aqui Eu pei Eu sou legal Vamos lá Mate Dez Head To Motherfucker É isso aí Vai lá Minha filha Ah apertei o botão direito Não É o botão esquerdo Pra não parar de andar O que que nós temos aqui Mapa Help Formação Mailbox Beleza O que que eu posso falar Do Night Age Pra vocês Eu posso falar Que ele possui um sistema De PvP Onde você pode Fazer uma batalha Pela Excalibur Diariamente E essa batalha Vai oferecer Pra você Ter Excalibur Por um dia Por um dia E ser o fodão Do PvP Naquele dia Entendeu Acho que eu não to Ahead to tail Tá ali E também tem a parada Da montaria Não A parada Da montaria Eu vou falar depois Porque eu quero ver Se eu consigo pegar Uma montaria Aqui ainda Pra gente mostrar Como é que é A montariazinha Parece que é level 5 Que você pega A porra da montaria Vamos lá Do pé Os pets É o seguinte Você dropa o ovo Randomicamente De bosses E bichos Olha um ovo ali Olha um ovo ali Ai Jesus Pega o ovo Olha aqui o ovo Pega o ovo Eita Eu não posso botar Botão direito Ai Jesus Ai Ai Jesus O mouse tá frescando Com a minha cara Peguei o ovo Ai O ovo é meu Ai Jesus Ai Tô cagado Tá andando cagado Aqui Ó Tá cagado Ai vamos embora Ai Jesus Pega a luz Cadê o NPC Da porra do ovo Eu peguei o ovo Mas eu não faço A mínima ideia De onde é que tá O NPC Da incubadora do ovo Nessa cidade Mas vamos ver aqui Paradinha Congratulatons É Não sei o que eu recebi aqui Se alguém me atacar E eu levar a porrada E eu levar a porrada O ovo cai E se o ovo cair Fudeu Quebrou Aqui Essa é uma das grandes partes Do jogo Dos quais Eu realmente achei Uma merda Entendeu Porque realmente É um saco Você pegar o ovo E nessa posição De cagar aqui Tá o cagado Caminhando Com o ovo na mão E o tempo Correndo E lá Vamos lá É isso aí O ossos do ofício É a realidade Porque É aquela coisa Da realidade Você tá com o ovo Desse tamanho E você enfia No inventário Como né Se nem bolsa A menina tem Raciocina isso Cadê o inventário Dessa menina Como é que ela vai Enfiar esse ovo lá Mas também me pergunta Como é que ela Conseguiu enfiar 10 poções De mana 10 poções De HP Uns negócios aqui O pet O arco Um olho Um negócio aqui Eita Um capacete Uma luva Ah minha filha Pelo amor de Deus Enfiava esse ovo Aí também Caralho Puta que pariu Não é né Lasca Agora eu tô perdido Ah Potion Alquimista Tatã Tatã Eu tô Eu tô vendo Que eu tô Ih Fiquei com A mão no ovo Aqui Banco Banco Archer Knights Não sei das quantas Porra Não tem um Simbolozinho Aqui não Velho Pupa trainer Pupa trainer Pupa trainer Pupa trainer Achei 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 Vai Na verdade Eu errei o nome do NPC Tá É o Pupa Master Pois é Você traz aqui O Pupa Master Achei Achei Rapaz É isso não Fudeu Opa pack Ah rapaz Vou fazer um pacto Com esse ovo aqui Fudeu Aqui rapaz Clica aqui ó Arriba sozinha E o dragão branco De olhos azuis Vai aparecer Cadê Ah daquele Porra Eu tive esse trabalho Todinho Pra ter isso Puta Mera Vamos embora Gosminha Azul Prefiro Coelho Como é que eu faço Pra chamar o coelho Agora É Opa O P fica fazendo Desaparecer As coisas Da UI Ali Bem Vamos fazer a quest Aqui Vamos fazer a quest Aqui Tem que chegar A level 5 Pra poder falar Com o cara Do stable Pra poder pegar A montaria Então Vamos dar Um pulinho Aqui Pra essa Level 5 Logo de uma vez Caramba Uh E pronto Depois de Uma longa jornada Matando bichos E fazendo Quaches O level 5 Chegou Cliquei aqui E ele me trouxe Pra este NPC E vamos ver Aqui Ah You are here Não Não estou aqui Não Vamos aqui Lembrando que Lembrando que essa quest Da montaria Aparece automaticamente Você não precisa pegar Em nenhum NPC Vamos para o rancho Fazer a questezinha Del burrico Vamos lá Vamos lá Apertei um Esque Aqui E aí Beleza Tranquilão Reward Off Hunt Eita Olha os lobos Aqui Os lobos Punk Rock Hardcore Check Check Not Ah Meu filho Eu quero dar Esque Nessa cutscene Não posso Não Vamos lá Tem algum item Novo Aqui Ah Mate Os lobos Tá Toma aí Abanitão Toma aí Abanitão Não Não mate O burrinho Seu maldito Aqui Completou Aqui Ah Tch 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 Computei Ah Vamos lá Obtenha A planta selvagem Ah A planta selvagem A planta selvagem Quatro Esse burro come Viu 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 Duas Ah tem ali Ali Lembrando que Quando você Upa Você tem aqui As habilidades Skill points Para gastar E você Vai poder Abrir novos Tears Aderir novos Levels De habilidade Lembrando também Que você tem Já points Para gastar Aqui Do lado Também Então Significa que você pode Sempre estar aqui Colocando Umas habilidades Umas habilidades a mais Que vão interferir Diretamente Nas seus status Se eu colocar em artes Se eu colocar em art Vai aumentar 1 de STR 3 de destreza 1 de item 2 de agir 2 de com Institution Colocar tudo em artes Essa porcaria Opa Aqui Minhas habilidades Com lear Que flecha Pronto Apai Vamos embora Prata essa quest É É um dragão E um arqueiro Vamos lá Agora Eu tenho Meu burrito É Tem o burrito De xerack Aqui O burrito De xerack Tá aqui Comigo Vamos embora Pocotó 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 Lembrando também Que nós temos aqui Esse job borne Que serve Para você ver Alguns Jobs Que vão lhe dar Um dinheirinho São as Rap Quest Na Quest De Herbert Soul Mas vamos voltar aqui As aves de skill Eu posso gastar Nessas aves de skill Quando tiver 10 de Art ability Aqui é 20 30 E assim por diante Então vamos ver aqui Eu preciso ter Quanto aqui Vem Dead poison No mínimo Level 2 Tá Então Pegar isso aqui Já vou arrastando Pra cá Isso aqui é o que? Isso aqui é a habilidade passiva Eu acho É uma habilidade passiva Redondinha É uma habilidade passiva Vamos lá Bem Pegamos aqui O burrico Eu não peguei Nenhuma quest Lembrando também Que Você ataca Aqui Em cima do burrico De boa Matou no hit só Lembrando também Que no PVP Nos grupos Você pode fazer Criar formações De Entre as montarias Colocar uma certa Formação Fazer uma formação Todo mundo em linha Fazer um quadrado Aqui Isso vai dando Status diferente Para a formação Para a parte inteira Você vai ter Formações específicas Para aumentar Speed Para aumentar Ataque A defesa E etc Lembrando Que o jogo Lembrando também Que Uma má notícia Para a galera Aí É Um amigo meu Jogou esse jogo Até certos levels E percebeu Que o jogo É um pouco Cash Né Você tem equipamentos Você tem Muitas coisas Cash No jogo Que fazem com que A vida de alguém Que é cash Ser mais fácil Do que a vida De quem está O ponto de boa Mas Você pode Comprar o cash Com o dinheiro Do jogo Normalmente Que a galera Vive vendendo E também Pegar Né Pets raros Para vender Para essas pessoas Que compram Pet Com cash Lembrando que A partir do momento Pets e montarias São equipamentos Que você utiliza No Wii E eles não são Ligados a conta Então mesmo que você Utilize esse pet Alguma vez Você pode trocar Você pode vender E etc Certinho No trade Normal do jogo Então Esse aqui Foi o Night Age Online Um game Totalmente baseado Aqui Em estratégias Montadas Você poder Atacar Montado E um grande Vamos dizer Sistema De Pokémon Captures Pets Que Por exemplo Fiquei sabendo Também Que Por exemplo Você pode ter Uma grande Gama Uma grande Quantidade De pets E utilizá-los Da melhor Forma possível Por exemplo Se você tem um pet Que tem um ataque Elemental de fogo Outro de água E etc E você pode usar Isso de forma Inteligente Contra bichos Que tenham Fraqueza elemental Porque o jogo Também funciona Com esse sistema Elemental Então Ai Que interessante Né Rapaz Tem aí Esse confronto De elementos Que você pode Septar com Seu Pokémon Ali No momento Certo Na parte Certa E tals Então Galera Esse foi Night Age Online Espero que tenham Gostado Do Burrinho Tirek De olhos Azuis O coelho Marotão E a minha Arqueira Então Até a próxima Fui O burrinho Pulou E E ficamos Aqui com Primeiras Impressões Desse Jogue Bonitinho Night De Risen MMO Risen Risen MMORPG Totalmente Basado Nos seus Montarias E pets Bem legal E pra você Que é muito Fã De MMOs Também Acesse Esse vídeo Da esquerda Que é o Primeiras Impressões E pra Fezio Esse grande Game Diablo Style Muito bom Sombrio E com sistemas Únicos Bem interessante Vale A pena Dar uma Bisoiada E do lado Ajudar Divulgar O canal Pra gente Sempre Tá aí Na nossa Campanha De informação Sobre Mimeos E pra você Que não é Inscrito Se inscreva Não perca Essa oportunidade E pra você Que já é inscrito Muito obrigado Um abraço Eu vou nessa Falou Tchau Tchau Tchau